A caminhada começou na Praça Presidente Vargas e seguiu pelas vias centrais da cidade. O veículo da Polícia Militar, em seguida o grupo do projeto de patucação de Pato Branco, os participantes, familiares, amigos de vítimas, autoridades, representantes da sociedade civil organizada, participaram em memória das vítimas de feminicídio. A Polícia Civil, o Departamento de Trânsito, a Assistência Social. No percurso, foram exibidos cartazes e faixas pedindo conscientização. A gente fez o convite à população de Pato Branco e a população veio, ela entendeu que é necessária essa ação, é uma ação conjunta com o Estado do Paraná, muitas cidades aderiram a essa caminhada ao meio-dia. Vamos procurar o não contra o feminicídio, o não contra a violência contra a mulher, Acho que o enganjamento da comunidade patobranquense, das entidades de Pato Branco, neste ato, que significa um dia contra o feminicídio, de combate ao feminicídio, é de grande importância. E nós, do Conselho da Comunidade, trabalhamos juntos para que sejam sensibilizados os agressores, para que se evite e se mantenha uma família unida. Um crime que faz muitas vítimas no mundo todos os anos, são mães, amigas, irmãs, avós. E a população precisa se conscientizar de que quando uma mulher é vítima, não é só a mulher que foi embora, a família sofre. Até hoje eu fico com o filho dela todos os dias me perguntando onde está a mãe, o porquê disso tudo. Nenhum homem tem o direito de ceifar a vida de nenhuma mulher, porque ela não quer mais o relacionamento. Eu acredito que essa caminhada de hoje foi com essa intenção. A filha da Lorenil, a Tanaer Rodrigues, de 25 anos, foi vítima de feminicídio em outubro de 2022, em Pato Branco. Os apoiadores do ato, em solidariedade às famílias, também trouxeram fotos. Essa é uma vítima que a gente tem conhecimento. É mais uma de tantas que ocorrem diariamente no nosso país. E isso é algo que nos sensibiliza muito. 22 de julho é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Na data, aconteceu a primeira caminhada do meio-dia, onde milhares de pessoas participaram no Estado. O evento faz parte da programação da campanha Paraná Unido no Combate ao Feminicídio e teve a participação de mais de 70 municípios paranaenses, além da capital. O evento foi organizado pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Dezenas de municípios fizeram adesão ao ato. É muito importante que nós trabalhemos políticas públicas, que nós nos unimos, que nós estejamos sempre dispostos a combater não só o feminicídio, como todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. E a denúncia, sem dúvida, é uma das peças fundamentais para que a gente consiga vencer essa batalha.